É benção, é benção pura, é benção e sem mistura! E sem mistura, DJ! Vamos nessa galera! Solta o som, DJ! É benção, é benção pura, é benção e sem mistura! DJ, é benção! Rô! Rê! Rô! Valeu! Rê! Rô! Deus um dia chamou a Noé E disse, filho, o mundo não dá mais pé Logo vem a chuva e a inundação Você vai precisar de um grande barcão Preste atenção, pois eu vou te ensinar A construir um barco pra ele não afundar Trabalhe dia e noite, meu filho, tenha fé Você vai navegar até baixar a maré E foi um galo, cocorocó E uma galinha, pra ele não ficar só Foi urso, pato, ganso, foi macaco e tatu Tirapa, elefante e até canguru E foi um gato, mia! E foi um lobo, e foi um lobo E foi um lobo, que não era mau Foi tigre, foi leão, foi cavalo e jacaré E com toda bicharada, a família de Noé E foi um galo, cocorocó E uma galinha, pra ele não ficar só Foi urso, pato, foi macaco e tatu Tirapa, elefante e até canguru E foi um gato, mia! E foi um lobo, que não era mau Foi tigre, foi leão, foi cavalo e jacaré E com toda a bicharada, a família de Noé Nossa, quantos bichinhos bonitinhos, mara-maravilha Olha só, eu também quero entrar nessa arca de Noé Mas cadê o Noé? Noé! Olha que legal, olha lá mais bichinhos E foi um galo, o acoracó e uma galinha Pra ele não ficar só Foi urso, pato, ganso, foi macaco e tatu Girafa, elefante e até um gauru E foi um gato, um miau E foi um lobo, que não era mau Foi tigre, foi leão, foi cavalo e jacaré E com toda a bicharada, a família de Noé Eu estou nessa arca, parte a ti E vamos nessa para Pensam Pensam pura E sem mistura, galera Vamos nessa galera Solta o sol, DJ É benção, é benção pura É benção e sem mistura Eu sou da geração Saúde Eu sou da geração Saúde Digo sim pra vida Pra droga, digo não Eu nasci pra ser campeão Sou da geração Saúde Sou da geração Saúde Digo sim pra vida Mas droga, digo não Eu nasci pra ser campeão É benção pura É benção e sem mistura É benção, é benção pura É benção e sem mistura É benção, é benção pura É benção e sem mistura Cante com a gente É benção, é benção pura É benção e sem mistura É benção e sem mistura Brasileiro é meu coração Brasileiro é meu coração Vivo essa vida em união Esse lobo tem Tem que ter muita benção É benção pura É benção e sem mistura É benção, é benção pura É benção e sem mistura É benção, é benção pura É benção e sem mistura É benção, é benção pura É benção e sem mistura Hei, ho, balé, ho, hei, ho Borboleta, borboleta, borboleta É tão linda, borboleta Azul, amarela Todas as cores, colorida Borboleta, suave Entre as flores do jardim Nos campos voando Borboleta, suave Do autor da criação Sempre alegra meu coração Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voa, voa Pra onde quer a terra Voa, voa Na imaginação Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voa, voa Pra onde quer a terra Voa, voa Na imaginação Voando, voando pra lá Borboleta Voando, voando pra cá Borboleta Voa, voa Pra onde quer a terra Voa, voa Na imaginação Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Essa é pra dançar Maravilha! Vamos lá! Voa, voa 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 E lá no jardim, tantas florzinhas, todas lindas, todas lindinhas Lírio dos vales, rosa margarida, girassol angélica, violeta orquídea Não tinha doente, nem fada de castelo, tudo muito lindo, bom, perfeito e agradável Belo, belo, bom, perfeito e agradável Belo, belo, bom, perfeito e agradável Belo, 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 bom, perfeito e agradável Hum, oh, hum, oh, bom, perfeito e agradável A, A de Amazônia B, beleza igual nunca se viu C, cuidar e defender, E, é a maior floresta tropical 60% patrimônio nacional F, flora e fauna G, guerreão pra sobreviver Com o bicho homem de H Inteligente, mas tão inconsequente J, já dizia Chico Mendes É hora de lutar MN, mãe natureza Chora dia e noite sem parar Perguntando porquê Filho finge não entender Que seu R de respeitar Não tem S de saber salvar Salve, 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 salve Amazônia O mão do mundo vamos preservar Salve, 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 salve Amazônia Já é hora, é hora de mudar Tem, tem que preservar O, o gente vê Que o futuro da gente é o X da questão Um mais um já é maioria Então, vem, chega de zum, zum, zum E destruição Salve, 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 salve Amazônia Salve, 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 salve Amazônia O mão do mundo vamos preservar Salve, 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 salve Amazônia Já é hora, é hora de mudar Salve, 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 salve Amazônia Salve, salve Amazônia O mão do mundo vamos preservar Salve, 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 salve Amazônia Salve, salve Amazônia Já é hora, é hora, é hora de mudar Salve, salve Amazônia Todo mundo prestando atenção, hein? Tem que aprender Agora Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender ABC, ABC Abecedário começa com A e termina com Z ABC, ABC Abecedário começa com A e termina com Z ABC, ABC Abecedário começa com A e termina com Z ABC, ABC Abecedário começa com A e termina com Z Pai, Filho, Espírito Santo Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender Presta atenção Um, dois, três, um, dois, três Uma dúzia são doze, meia dúzia são seis Um, dois, três, um, dois, três Uma dúzia são doze, meia dúzia são seis Pai, Filho, Espírito Santo Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender Arco-íris toda cor O colorido Deus pintou Arco-íris toda cor Todas as cores Deus pintou Pai, Filho, Espírito Santo Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender I love you Jota, missi, porco Português, francês, inglês Idiomas, Deus quem fez Português, francês, inglês Idiomas, Deus quem fez Português, francês, inglês Lá na torre de papel Português, francês, inglês Todo idioma, Deus é quem fez Good morning! Pai, Filho, Espírito Santo Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender Pai, Filho, Espírito Santo Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender Vamos lá, vamos lá Pai, Filho, Espírito Santo Muito bem Pai, Filho, Espírito Santo Vamos crescer e aprender Vamos crescer e aprender Todo mundo prestando atenção Pai, Filho, Espírito Santo Aprendeu direitinho? Vamos crescer e aprender Nota 10 E aprenderá Pai, Filho do Santo Pai, Filho do Santo Pai, Filho do Santo Pai, Filho do Santo Maravilha! Eu sou o Vô Galileu Estou muito alegre, estou muito feliz E agora é festa! A festa do Vô Galileu 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 Na festa do Vô Galileu É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da Marinha A festa do Vô Galileu É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da Marinha A festa é minha, é sua, é nossa O Galo Madruga já estava lá O Madruga cantava sem parar Cacarejava, cacarejava O Galo Madruga só cacarejava Esse Galo Madruga olha muito engraçado E ele gosta de cantar Na festa do Boga e eu É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da Marinha Na festa do Boga e eu É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da Marinha Vem, vem, vamos todos, entrem nessa Miau, 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 miau A gatinha da Marinha estava lá Miau, 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 miau E a gatinha miava sem parar Miau, 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 miau Miava, miava, miava Miau, 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 miau É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da marinha Au, 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 au O au, au do gavizinho estava lá Au, 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 au O Bolinha latia sem parar Au, 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 au Late, Bolinha, late, late Late, 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 late Au, 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 au O Bolinha só latia Na festa do Boa Galileu É, na festa do Boa Galileu Na festa do Boa Galileu A festa é você Vem, vem você Vem você também Vem todo mundo Na festa do Boa Galileu Entra pai, mãe, irmão Pixo de estimação Na festa do Boa Galileu Ninguém pode ficar de fora, não Na festa do Boa Galileu Você também pode entrar E com a turma da marinha se alegrar Com a turma da marinha se alegrar E com a turma da marinha se alegrar A festa do Boa Galileu É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da marinha A festa do Boa Galileu É tudo muito legal Tem paz, amor e alegria Com a turma da marinha A festa do Boa Galileu É, surrei A festa do Boa Galileu Eu mesmo vou A festa do Boa Galileu A festa do Boa Galileu Tem gente do mundo A festinha tem você também Em todo mundo A festa do Boa Galileu A festa é nossa A festa do Boa Galileu Eu amo a turma da Mônica A Mônica, o Cebolinha, o Cascão O Chico Bento com a Rosinha E a Magali Essa turma é uma maravilha E você sabe me dizer Quem criou essa turma pra gente? Então eu vou contar Quem é que faz informação, adversão e educação pra garotada? Fazendo a vida divertida Mais letrada Com histórias animadas É um cidadão brasileiro De prêmios internacionais Que conquistou a nossa imaginação Com personagens tão legais Ele é o desenhista talentoso É que nunca desistiu Radialista, jornalista, quadrinhista O mais querido do Brasil E aí, já sabem quem é? Sim, é o Maurício de Sousa Muito bem, turminha Parabéns, Maurício de Sousa A gente te ama E muito obrigado Por criar essa turma tão maravilha A turma da Mônica Vem, turma da Mônica Vem se alegrar com a turma da Marinha Vem, vem nessa onda Vem nessa onda com alegria todo dia Vem, turma da Mônica Vem se alegrar com a turma da Marinha Vem, vem nessa onda Vem nessa onda com alegria todo dia Vem, turma da Mônica Vem, turma da Mônica Vem, turma da Mônica Vem, turma da Mônica Vem se alegrar com a turma da Marinha Vem, vem nessa onda Vem nessa onda com alegria todo dia Vem, turma da Mônica Vem, turma da Mônica Vem, turma da Marinha 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 Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco e eu gosto de brincar Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco, e eu gosto de brincar Meu nome é Leleco, prazer te conhecer Pra brincar comigo, eu quero brincar com você Quer brincar de skate? Vim pra empinar? De videogame, eu pega, pega Vamos brincar Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco, e eu gosto de brincar Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco, e eu gosto de brincar E eu gosto de brincar Pular, pular, rodar, rodar Correr, correr, vou me esconder Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco, e eu gosto de brincar Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco E eu gosto de brincar E eu gosto de brincar Vem brincar comigo Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco E eu gosto de brincar Brincar, brincar, brincar Brincar, brincar, brincar Meu nome é Leleco E eu gosto de brincar Papai do Céu, ele é muito legal Mas quando ele não gosta, ele não gosta Papai do Céu não gosta, papai do Céu não gosta Aqui minha tia, briga em palavrão Papai do Céu não gosta, papai do Céu não gosta Aqui na aula não presta o atenção Papai do Céu não gosta, papai do Céu não gosta Quando só quero, quem me deve Papai do Céu não gosta, papai do Céu não gosta Quando o papai é a mamãe, eu não quero obedecer Se ele não gosta, eu não vou fazer Se ele não gosta, vou obedecer Se ele não gosta, eu não vou fazer Se ele não gosta, eu vou obedecer Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta De mentira, briga e palavrão Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Aqui na aula não presta atenção Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Quando só quero, game e TV Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Quando o papai é a mamãe, eu não quero obedecer Se ele não gosta, eu não vou fazer Se ele não gosta, vou obedecer Se ele não gosta, eu não vou fazer Se ele não gosta, eu vou obedecer Papai do céu, ele é demais Papai do céu, ele é o melhor Mas quando ele não gosta, ele não gosta Tem que obedecer, tem que obedecer Tem que obedecer Papai do céu, ele é muito legal Só quero o bem e nunca quero o mal Papai do céu, é o nosso amigão Só quero amor, paz e união Papai do céu, é o nosso amigão Só quero amor, paz e união Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Não me tira, briga e fala, girl Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Aqui na aula, não prezo a atenção Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Quando só quero, game e TV Papai do céu não gosta, papai do céu não gosta Quando o papai é a mamãe, eu não quero obedecer Se ele não gosta, eu não vou fazer Se ele não gosta, vou obedecer Se ele não gosta, eu não vou fazer Se ele não gosta, eu vou obedecer Eu vou fazer uma homenagem para a Mara Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por a Mara A Mírala A Mírala A Mírala Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração Quero cantar o amor Seja onde for Pra todo mundo ouvir Deus é bom Pra você e pra mim Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração Cantar o amor Cantar a paz A união Deus é bom Pra você e pra mim Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração O amor O amor Cantar o amor Levantando A bandeira A paz Sem guerra Nem destruição Celebrando o amor Eu quero cantar o amor Eu quero cantar a paz Em nação Em nação Celebrando o amor Da criação Da criação Cantar o amor Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração Cantar o amor Cantar o amor Cantar a paz Cantar a paz A união A união Em cada coração Cantar o amor Cantar o amor Cantar a paz A união Em cada coração Cantar o amor Cantar a paz Cantar a paz A união em cada coração Eu quero cantar o amor Deus um dia chamou a Noé E disse, filho, o mundo não dá mais fé Logo vem a chuva e a inundação Você vai precisar de um grande barcão Preste atenção, pois eu vou te ensinar A construir um barco pra ele não afundar Trabalhe dia e noite, meu filho, tenha fé Você vai navegar até baixar a maré E foi um galo, cocoracó E uma galinha, pra ele não ficar só Foi urso, pato, ganso, foi macaco e tatu Tirafa, elefante e até canguru E foi um gato, miau E foi um lobo, que não era mal Foi tigre, foi leão, foi cavalo e jacarã E com toda bicharada, a família de Noé E foi um galo, cocoracó E uma galinha, pra ele não ficar só Foi urso, pato, ganso, foi macaco e tatu Girafa, elefante e até canguru E foi um gato, miau E foi um lobo, que não era mal Foi tigre, foi leão, foi cavalo e jacarã E com toda bicharada, a família de Noé Nossa, com esses bichinhos bonitinhos Mara, maravilha Olha só, eu também quero entrar nessa arca de Noé Mas cadê o Noé? Noé Olha que legal, olha lá mais bichinhos E foi um galo Um cocoracó e uma galinha, pra ele não ficar só Foi urso, pato, ganso, foi macaco e tatu Girafa, elefante e até canguru E foi um gato, miau E foi um lobo, que não era mal Foi tigre, foi leão, foi cavalo e jacarã E com toda bicharada, a família de Noé Eu estou nessa arca, patati Vamos ver a Samara E com toda bicharada, a família de Noé Cantar o amor Cantar a paz A união em cada coração Cantar o amor Cantar a paz A união em cada coração Quero cantar o amor Quero cantar o amor Cantar a paz A união em cada coração A união em cada coração Cantar o amor Cantar a paz A união em cada coração Eu quero cantar o amor Eu quero cantar o amor Seja onde for Pra todo mundo ouvir Deus é bom Deus é bom Pra você e pra mim Cantar o amor Cantar a paz A união em cada coração